Bem-vindos ao canal Woodboy TV Bom, galera da Pesada, estamos aí Há 12 dias Para viajar Para o Brasil Então a gente está numa agitação louca Sabina, anda a mostrar a bagunça que está aqui Você quer saber, não gosta de mostrar essas coisas Mas mano Olha a bagunça Olha a bagunça Isso está aqui A maior parte é a minha roupa E eu não vou levar para o Brasil Então vamos dar roupa Amigos Pessoas que necessitam Então vamos partilhar tudo assim Porque eu falo sempre Um recomeço Tinha começado tudo Do ponto zero Então eu costumo, sempre que eu viajo Eu costumo limpar Sempre o O meu closet O meu armário Como se chama Ou como se chama Estando em Espanha Há umas semanas atrás O Brasil puxou muito Com que eu voltasse A galera puxou muito pelo Woodboy Então eu senti falta Da adrenalina Da energia Do carinho Do carinho Do povo brasileiro Né E eu estou muito empolgado Com essa Com essa nova aventura Que não é nova É só uma continuação E como vocês Estão a ver O fisiculturismo no Brasil Está a evoluir cada vez mais Né Sabino? O fisiculturismo no Brasil Está a evoluir cada vez mais Estamos mega empolgados E eu venho para sumar Cada vez mais E eu preciso de vocês Estarem juntos Continuar a apoiar Todos os atletas Porque vamos fazer Um trabalho fantástico Não só no Brasil Mas a nível mundial Porque Eu mesmo estando Em Espanha Estava ali com o Fábio Giga Todo mundo Eu ia apresentar o Fábio Giga Para a galera toda E a galera já sabia Quem era o Fábio Giga Galera Eu ia assim Para mencionar Ó É meu amigo fulano Não, não Eu conheço Eu conheço O Jordan Peters O Fabian Maier Que ganhou o ano clássico O treinador dele Que trabalhou com o Fábio Giga No passado Entre muitos outros Emílio O promotor Toda a gente conhecia Quem era o Fábio Giga Então Isso é fantástico E também mencionaram Muito o Rafael Brandão Porque o Rafael também Competeu ano clássico Vários campeonatos Mundiais Trabalha com o Cris Aceto Então É reconhecido mundialmente Mas não podemos ficar Só por dois ou três atletas O Brasil tem que expandir Realmente para o mundo E vocês tem que ser Uma peça importante Nessa força Para a gente Unidos conseguir Levar o Brasil A nível mundial O Brasil já é Uma das maiores potências Mas O que é que eu costumo dizer A barreira De línguas Ainda trava muito Então O que é que eu vou tentar fazer Unir os atletas Com os gringos E conseguir Traduzir tudo isso Para aí Os gringos Começarem a entender também O que é que acontece No Brasil E como o esporte O esporte está a crescer Dentro do Brasil É fantástico Mas bem Essa bagunça aqui É Falta duas Manos Dois ou três Eita Olha uma coisa que eu comprei Que eu Olha como é que eu falo Que eu renovo Olha aqui Eita Que sim Quem curtiu essa aqui Mano Essa está animada Ainda tem Entre outras Acho que antes de ir embora Ainda Vou gastar uma fortuna ainda Não é bem Estou gostando Desse tipo De negócio De Adidas Temos que ir A um lugar bem Especial Estamos De viagem Coisa rápida Temos que fazer Várias visitas Nos últimos Doze dias Que nós temos Então estamos aí Na corrida Para tentar ver Todo mundo Como vocês sabem Eu conheço Milhares e milhares De pessoas E eu tenho pessoas Muito chegadas a mim Então Eu vou viajar Com a Sabine Vamos tentar ver Todo o pessoal Nesse espaço De doze dias Eu vou dizer No espaço De onze dias Porque no décimo segundo A gente já está a viajar Então vamos correr atrás Para ver todo mundo Mas vocês acompanhem No canal Que isso é só O começo Dessa jornada Vocês estão juntos Vamos para cima Fazer acontecer É uma Pinca No cacho Estão indo Estão partindo Já já Vocês vão ver Onde que vamos chegar Caraca E na viagem Nunca pode faltar O vício Então é isso galera Como eu falei Vamos ir visitar Amigos Temos Temos coisa De doze dias Em Portugal ainda Então Vou vir visitar O máximo de pessoas Sabine Olha Estou pisando Caraca Quando vi a multa Já sabemos quem foi Depois dessa jornada Chegamos no Algarve É quente ou não Normal Normal Está como em Lisboa Acho Não sei Mas pronto Estamos aí Ó Aqui Bugavília Tem Grande Amigos Família E tem apartamentos Espetaculares Olha aí Deve ter por volta de quanto? Trinta Tem academia É um estilo condomínio Com apartamentos E aí tem Academia Tem restaurante Mas vocês vão ter oportunidade De conhecer tudo isso Bora pra cima Caraca Vem cá Esse carro também está na hora De levar de novo Aconteceu aqui? O que é que é? 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 Não, não Há mesmo Caraca Estava em dívida Já Estava em dias Voltar a baixar o Brasil Ih, não ia passar aqui Tinha que passar Estava em dívida O que é? Mas grande As outras Caraca O que é isso, Bruno? Ó, ó Desmigna Quem estiver no agarro Venha ver o Bruno Aqui no Bugavília Vou gravar para o canal Ó Bruno Correia Olha aqui, ó Vira, hein? Meu Deus Que diferença Tá fixo Mais daca Tá mais daca agora? Sério? O que é que é que é verdade? O que é que é verdade? Nossa, gente Que diferença Também Ficou esse espaço mais aberto Como é que é que é? Tudo bem? Pois é, Thay Vai categorado Vamos comer lá Tudo bem? Vamos fazer lá Como é tudo? Cara, tipo, bonito assim, ó Tá fina É a impressa Não, eu e tu então Estamos os dois então É só um pouquinho mais aberto Como foi partido E a São máquinas Armestrand Espaço Cubino E aulas Mano, que diferença Ainda estou tentando Ah, vocês fecharam e expandiram mais Ah, eles expandiram lá atrás Lá atrás Caraca E aí tinha muito espaço na garagem, é verdade? É verdade, né? Ai, ai Acho que é diferença, Bruno Caraca, João Tá escrando, mano Arrasco aqui Arrasco aqui, não? É sério? Não Então, acho que é no caminho, ó Tá migrando, ó Caraca Ficou bonito, ó No ex-quise Sem desculpa aí, ó Sem desculpa aqui O ginásio é bom Bruno, eu vou apresentar o ginásio, meu Apresentar o ginásio Camisa do Porto Ibonense Você conseguiu se eu tivemos em curso Na época, agora É? Os jogadores do Porto Ibonense Tornou aqui, né? Do futsal Do futsal Começaram agora a época Tiveram aí ontem Ficou bonito mesmo Ficou Ficou Ao mesmo tempo Quem foi Quem fez arte? O Elton? É, né? O Elson Agora é o Elton Eu não conheço Elton, né? Elson Mano, eu conheço Caraca, filha Não parece Ó É um parceiro de treino Estou gravando o meu canal O que é isso? Aparecei de treino em Inglaterra Wagner Vem estar de férias, né? É um parceiro Caraca, vida boa Brasileiro É lá do São Paulo São Paulo, mas que é paro? Do Sul Sul, né? Isso, do Sul Ficou aqui o Wagner Eu pensava que eu já tinha ido para a praia Caraca Caraca, mano Onde você está? Ficou se eu também está aí Não, mas ele não está aqui Ele está vindo lá Ele está em... Nossa, seu caralho Eu tenho aqui para o senhor Vem cá 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 Vem cá